No vídeo de hoje eu vou te falar três, três maneiras comprovadas pra você ganhar dinheiro na internet totalmente honestas. Então presta atenção e bora pro vídeo. Fala meu amigo e fala minha amiga, Diogo Caixeta na área e o vídeo de hoje você vai adorar. Eu vou falar de dinheiro, eu vou te mostrar como colocar dinheiro no seu bolso, beleza? Mas esse conteúdo aqui é só pra quem não é chupim e pra quem gosta de dinheiro. Então se você é um chupim, sabe o que você vai fazer, você vai clicar no botão abaixo aí e se inscrever no canal. E esse vídeo aqui eu tô batendo 100 mil inscritos, é só olhar aí, beleza? Tamo junto aí e vamos começar aqui o nosso assunto aqui que ele é muito importante e ele é muito interessante, ok? E as três maneiras que eu vou te falar aqui não tem absolutamente nada a ver com golpe, nada. Tudo aqui são maneiras honestas e maneiras comprovadas e eu já fiquei rico com todas. Então como é que eu vou te falar aqui como vai funcionar esse vídeo? Eu vou te falar aqui da maneira mais fácil pra maneira mais difícil, mas tem um porém. A maneira mais fácil é a maneira que você ganha menos dinheiro, ok? E a maneira ali mais difícil, entre aspas, que não é difícil, é a que você ganha mais dinheiro e que você tem uma escala maior. E todas essas maneiras que eu tô falando aqui, você precisa anunciar na internet. E pra anunciar na internet você precisa pagar o Facebook, é claro. E pra pagar o Facebook você aumenta o score da sua conta. Quanto mais você aumentar o score, mais a sua conta vai ficar bem na fita pro Facebook ou pra qualquer ferramenta de ads. E como que você vai fazer isso? Você vai fazer uma conta na Conta Simples, tem um link aí abaixo, pode entrar lá, ativa a tua conta e se precisar de algum suporte pode falar que é aluno do Cacheta que tá tudo certo, ok? A Conta Simples com certeza aí é a melhor solução do mercado. É a única solução do mercado pra você fazer cartões PJs e conseguir anunciar sem problema nenhum. E lembra sempre de deixar sua conta carregada. Pra quando a plataforma de anúncio, o Facebook, o Google cobrar, ter dinheiro em saldo. Isso vai aumentar a relevância da sua conta e vai diminuir muito, mas absurdamente, o seu número de bloqueios, ok? Então as três maneiras que eu vou te falar, vou começar aí pela mais simples. Gestão de tráfego, mas calma aí. Ok? Existem algumas coisas na gestão de tráfego. Existe a gestão de tráfego ali simples, só pra você fazer uma graninha pros iniciantes. E existe a gestão de tráfego um pouquinho mais avançada. Então vamos lá. A gestão de tráfego simples é você ser gestor de tráfego, que é quem vai gerenciar os anúncios da internet pra negócios locais. Negócio local é a coisa mais simples de arrumar cliente. Mas como assim, Cacheta? Olha o tanto de empresa que tem no Brasil. E você não vai ficar preso só a sua cidade, beleza? Tem outros vídeos falando de gestão de tráfego que eu vou deixar aqui abaixo. Como que você vai encontrar clientes? Você vai no Instagram de hamburgueria, Instagram de lanchonete, Instagram de pizzaria. Esse tipo de empresa que anunciaria na internet. Aí você vai trocar ideia com essas pessoas. Tem um vídeo aqui passo a passo explicando isso daí. Você vai trocar ideia com essas pessoas se apresentando como gestor de tráfego, ok? Porém, pra negócio local, você não vai conseguir cobrar mais que 500 mil reais por pessoa. Eu não sei, mas vamos lá. Vamos analisar o salário do Brasil, beleza? Um salário de 10 mil reais. É coisa pra caramba pra nível de Brasil. Então vamos lá. Você vai precisar de 20 clientes te pagando 500 reais. Ou se for muito bom, 10 clientes ali te pagando mil reais. Qual que é o problema da gestão de tráfego, tá? O problema da gestão de tráfego é que você não tem uma escala tão grande assim sozinho. Pra negócio local, cara, eu vou ser sincero com você. É muito complicado ter um monte de gente buzinando na tua cabeça. E eu te falo, eu sou amigo de gestor de tráfego fudido. Já fui gestor de tráfego ali de um monte de empresa. E qual que é o problema? Cara, quanto menos a pessoa te paga, mais ela vai te encher o saco. Aquele cliente que vai te pagar 10 mil reais por mês, ele não vai te encher o saco. Aquele cliente que vai te pagar 500, 1 milão por mês, vai te torrar a paciência. Esse é o problema da gestão de tráfego. Ainda mais de negócio local. Por quê? Porque você atende clientes menores. Eles vão te apurrinhar a vida pra você gerar resultado. Como se você fosse responsável por todo o sucesso da empresa, tá? Então esse é o gestão de tráfego pra negócio local. Agora tem o gestor de tráfego, que é o gestor de tráfego pra funil perpétuo, pra lançamentos, pra e-commerce. Esse cara aí ganha muito mais. Mas pra ele conseguir esses clientes, ele tem que ter uma boa experiência com clientes menores. E também com gestão de tráfego pra negócio local. Assim ele vai criar cases de sucesso e conseguir chegar nesses clientes. Um exemplo, sei lá, você quer trabalhar com gestão de tráfego pra lançamento. Então o que você vai fazer? Você vai nesses perfis grandes aí de marketing digital, de gurus de marketing digital. Guru não é uma coisa ruim não. Guru é de pessoas grandes. Tipo assim, Érico Rocha, sei lá. Você vai lá no Leandro Ladeira. Quando você começa a acompanhar essas pessoas e você vai ver as lives deles, você vai ver que muita gente ali precisa de gestor de tráfego. Tem dúvidas sobre como fazer um lançamento, como fazer uma campanha de captação de leads. Esse tipo de coisa. Quando você vê as dúvidas nas lives, sabe o que você vai fazer? Você vai lá no inbox da pessoa e vai trocar ideia com a pessoa. Você vai fazer isso aí com umas 10 pessoas? Bem possível que duas pessoas vão querer conversar com você e uma pessoa vai fechar. É muito simples você conseguir clientes pra gestão de tráfego. Você tem que ser bom em ser um gestor de tráfego. Tanto pra negócio local, também pra lançamentos, funil perpétuo. É só você ir no lugares onde essas pessoas têm problema e trocar ideia, cara. Todo mundo precisa de um gestor de tráfego bom. Isso daí é fato, ok? Mas quanto maior o cliente, ele vai precisar de um gestor com uma maior experiência. Isso daí é o número um de você ganhar dinheiro. E você pode ganhar dinheiro como gestor de tráfego pra fazer as outras duas coisas que eu vou falar aqui agora. Agora a segunda, que é um pouquinho mais difícil, mas tem uma escala maior que gestão de tráfego. A gestão de tráfego você fica limitado ali se você é só uma pessoa, beleza? E você tá prestando serviço. A outra maneira é o marketing de afiliados. É onde eu comecei lá em 2012. O que é o marketing de afiliados? Você vai vender produtos de outra pessoa, onde você é responsável só por vender. Você não é responsável pelo produto, você não é responsável pelo suporte, você não é responsável por nada. Você só vende o produto através de tráfego orgânico. Eu também tenho um vídeo aqui abaixo, um aulão gratuito que serve pra tráfego orgânico também, pra afiliado, ok? E você vende ali no Google Ads, você vende no Facebook Ads, em qualquer outra ferramenta de ads. O que é legal do marketing de afiliados? Você aprende a vender, que a maior habilidade que eu considero na internet é saber vender. Porque quem sabe vender, cara, pode tirar todo o meu patrimônio, todo o meu dinheiro. Eu sei vender, tá? Me dá dois meses aí e eu tô bem de novo. Por quê? Porque eu sei vender, eu sei o que eu tenho que fazer, ok? E com o afiliado, é legal que você tenha ali um mar de produtos pra você anunciar. Você vai na Hotmart, Monetize, Eduz, tem milhares de produtos pra você anunciar que você não tem que fazer esses produtos. Você vai lá, vai encontrar as características de produtos afiliados, vou deixar o vídeo aqui abaixo, que você pode vender esses produtos, produtos validados, ok? Por exemplo, você vai lá na Hotmart da vida, vai procurar produtos ali que tem uma temperatura ali de 30 graus, 35, não pode ser muito mais do que isso. Por quê? Quando você fizer isso daí, você vai conseguir vender produtos que já vendem, mas ainda não tem uma escala. Aí você vai conseguir trabalhar sozinho vendendo esses produtos. Existe uma infinidade de estratégias pra você trabalhar como afiliado. Vamos dar um exemplo. Você pode criar, sei lá, um TikTok, um YouTube Shorts, ou trabalhar com Reels e vender com tráfego orgânico. Se você não tem dinheiro, essa é a melhor maneira pra você aprender como funciona o processo. Mas quando você pensa em escala, aí vamos anunciar no Google Ads e no Facebook Ads. No Google Ads é interessante, alguns produtos não têm as palavras-chave banidas, ou seja, você consegue anunciar o nome do produto e o nome do produtor e vender. Muitos produtos, são sinceros, muitos mesmo. Os maiores, os mais tops, têm isso aí como proibido, mas os menores não. Quando você anuncia a palavra-chave do produto ali, com o nome do produto ou com o produtor, são vendas garantidas, porque as pessoas buscam, por exemplo, Joe Caixeta, Digital Ninjas, as pessoas buscam esse tipo de coisa. Fala nisso, se você tá no Digital Ninjas aí, nunca falei isso, coloca a hashtag aí, sou ninja pra saber que você tá aqui. Você consegue anunciar ali as palavras-chave do produtor e o nome do produto. Beleza, tá? Qual que é a segunda opção no Google Ads? Você anunciar a dor ali. Por exemplo, qual que é a dor do Digital Ninjas ali? Vender mais na internet, fazer minha loja de dropshipping, anunciar no Facebook Ads, anunciar no Google Ads. Você consegue fazer essas palavras-chave e vender como afiliado, não importa o produto que seja. Mas o melhor pra você escalar, realmente ganhar grana, é você fazer ali anúncios no Facebook Ads, cara. No Facebook Ads. E lembrando que no Facebook Ads dá bloqueio pra caramba, e é o que eu te falei lá no começo. Cara, carrega sua conta simples, deixa dinheiro. A principal coisa que dá bloqueio é o Facebook cobrar e não ter dinheiro pra receber, entendeu? Então deixa sua continha carregada e deixa o Facebook cobrar. Porque cada vez que ele cobra, aumenta o score da sua conta. Sério mesmo, cara. Isso é a dica de ouro. Coloca aí, hashtag, dica de ouro aí. E eu tô no Facebook há muito, muito tempo mesmo. E essa é a principal razão que causa bloqueios nas contas, ok? Agora vamos continuar aí pra terceira coisa, que é a melhor de todas, na minha opinião. Vamos lá. Você foi um gestor de tráfego de negócio local, beleza. Aprendeu mexendo no Facebook Ads, conseguiu os clientinhos ali de infoproduto, beleza. Ou foi pro afiliado, começou a ganhar mais dinheiro. Como gestor de tráfego, um exemplo, você ganhava 10 mil reais por mês. Como afiliado, você conseguiu ganhar 20, 30 mil. Agora nós vamos falar aqui do maior. A maior coisa que existe aí na internet brasileira. E-commerce, tá? E-commerce mesmo. E você tem vários modelos de logística ali. Tem o dropshipping nacional, que é produtos vindo do Brasil. Dropshipping internacional, que é produtos vindo da China. Aí já tem o e-commerce, que é um pouquinho mais complicado aí, que é o e-commerce com estoque. O dropshipping nacional tá evoluindo muito no Brasil. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição outros vídeos falando desse assunto aí. O que é legal do dropshipping nacional? Os produtos chegam rápido. Você consegue vender e entregar ali em 3 dias, 4 dias nas casas das pessoas. Isso aí é de boa. É claro que ele tem os problemas do produto estar sendo no Brasil. Tem várias taxações diferentes no Brasil. Isso daí. Mas você quer ganhar dinheiro mesmo, em termos de escala, sei lá, faturar 500 mil, 1 milhão. Ou como tem uma gente que fala aí, 3 milhões por mês. Isso daí não é impossível. É muito difícil sair pro iniciante. Tô sendo sincero com você. Eu sei que tem gente que vende esse tipo de sonho, né? Mas não, tô sendo sincero com você. É muito difícil o iniciante faturar ali no gueto de pagamento 1 milhão por mês. Mas em 6 meses, se ele fizer direitinho, eu acredito que ele consegue sim. O que é legal do Dropship Internacional? O Dropship Internacional, você compra o produto mais barato na China e o fornecedor manda aqui direto pro Brasil. Beleza, isso aí é bom demais. Se eu olho pra 2017, 2018, isso era complicado. Porque demorava 2, às vezes 3 meses pra chegar no Brasil. Era muito complicado, ok? Mas hoje em dia tá chegando ali em 10, 15 dias no Brasil. E o legal é que quando manda o produto de lá, você não tá pagando frete. O Dropship Nacional, você tem que pagar frete. E quem já vendeu aí pro Acre, sabe aí pro Norte, aí sabe que é bem complicado você pagar frete. Então, pra mim, na minha visão, a melhor característica ali do Dropship Internacional é que você tem uma gama ali, uma variedade ali com milhares de produtos pra vender que estão bombando lá fora e que o frete é gratuito e tá chegando cada vez mais rápido. Agora, outra maneira ali é o e-commerce com estoque. Por exemplo, eu também tenho e-commerce com estoque. Aqui eu te falo, a minha operação que dá mais dinheiro é a de Dropship Internacional por causa da escala e por tudo que eu falei, entendeu? Mas eu também tenho operação com estoque porque eu acho legal. Mas com estoque tem tudo aquilo lá. Tem frete e você tem que comprar o produto antes. Por exemplo, tem um produto que a gente tá lá com mil unidades e não tá conseguindo vender ele. Ele tá lá parado, a gente já comprou ele, entendeu? A gente tem que vender. Então, pra você trabalhar ali com e-commerce e com estoque, você tem que ter dinheiro, você tem que saber o que você está fazendo. Mas eu te recomendo muito, se você é iniciante, aprenda a mexer na internet com gestão de tráfego. É muito simples, muito fácil. Eu tenho até um treinamento baratinho, que é o Profissão Gestor, que eu explico tudo a passo. Como conseguir clientes, como você fazer as coisas e como você entregar resultado. É muito fácil, aprende com gestão de tráfego. Depois, aprende a vender na internet e escalar o seu negócio. Como? Através do marketing de afiliados. E o marketing de afiliados, você pode vender tanto produto digital, que a maioria é white, de boa. Se você quiser se arriscar um pouquinho mais, aprender uma estratégia mais black, aí você pode vender esses produtos aí, famosos blacks, que são os encapsulados e outros, ok? E a outra maneira ali é você trabalhar com e-commerce. E eu recomendo você trabalhar com e-commerce, com a logística de dropshipping internacional, que você compra lá na China e manda pro Brasil. Simplesmente assim você consegue escalar o teu negócio muito, mas muito mesmo. Curtiu esse assunto? Então veja aqui um vídeo aqui do lado que eu tô te falando pra você não fazer dropshipping. Você fazer o quê? E-commerce. Então valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.